Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem volante que está chegando para reforçar o Fluminense Estamos falando de Nonato, 23 anos de idade que estava no Internacional E chega para ser mais um reforço tricolor na sequência da temporada 2021 Que vamos ver no vídeo de hoje, números do jogador nessa temporada Um pouco do seu histórico na carreira, mapas, demovimentação E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço do Fusão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no WhatsApp isso ajuda demais o meu trabalho a continuar se desenvolvendo Quem estiver assistindo esse vídeo em outras redes sociais que não sejam O YouTube depois lembra de voltar lá no canal e dar aquele like e deixar a sua inscrição Beleza? Posso contar com a moral do torcedor do Fusão Aí sim, show de bola Mas antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem lenga-lenga, sem enrolação E o melhor de tudo, pessoal, com o link que está aqui na descrição Desse vídeo com o nosso cupom que também está na descrição, está passando Na tela você dobra o seu primeiro depósito Vale muito a pena, é só se cadastrar, fazer o depósito e solicitar o bônus lá no chat da BetNacional Beleza? Agora sim, todos os recadinhos dados Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos nessa, pessoal, números de Nonato na temporada 2021 Lembrando, mais uma vez, que o atleta tem 23 anos de idade 1,74m e estava jogando todos os últimos anos da sua carreira pelo Internacional Vamos lá 19 jogos para o Nonato nessa temporada Oito deles como titular Um golzinho marcado Nenhuma assistência Nove passes para a finalização Oito arremates com 37% de acerto no gol Recuperou a posse de bola 48 vezes, uma média de 5,3 A cada 90 minutos Bom ou ruim, Felipe? Esse é o fundamento que muita gente me pergunta para um volante Já já vai ter um quadro para a gente analisar especificamente esse fundamento Desperdiçou a posse de bola 67 vezes, uma média relativamente alta De 7,4 a cada 90 minutos Mas já já vamos entender um pouquinho também desse número elevado Ganhou 54% das disputas de bola por cima Que ele foi um número bem alto para um volante Cometeu 12 faltas E não tomou nenhum cartãozinho Nem amarelo Nem vermelho Nesse início de temporada para o atleta Em 2021, ok? Bem pessoal, vendo Esse quadrinho a gente percebe que o Nonato não teve assim um grande Ano de 2021 Não vem tendo, melhor dizendo Um grande ano de 2021 Não teve Muitas partidas Desde que o Miguel Alonso Ramírez deixou O Colorado ele perdeu completamente O espaço está há mais de 40 dias Sem entrar dentro de campo Definitivamente não chega em grande fase Ao Fluminense Beleza? A nível de posicionamento Muita gente sempre quer saber Pô Felipe Nonato vai jogar na vaga do Iago Felipe? Do Martinelli? Quando tiver em campo pode jogar ao lado Dos dois outros volantes? A resposta Para vocês Vem na tela Agora com mapas de movimentação Uma arte um pouco diferente Do que normalmente a gente vê aqui Comparando pessoal O mapa de movimentação O mapa de calor Como é popularmente conhecido o do Nonato Em 2020 E na temporada 2021 A gente percebe que tem uma certa diferença Né pessoal? Em 2020 Ele jogou de uma forma mais parecida Como atuou durante toda a sua carreira Sendo aquele jogador Aquele meio campista Que pode ser um Até pode ser um primeiro volante Mas joga mais como um segundo volante Terceiro homem De meio campo Fazendo aquela transição Área a área Jogando na intermediária defensiva Aparece um ataque também Para ajudar na construção Faz a marcação Mais avançado Se precisar Já em 2021 Principalmente Porque ele trabalhou boa parte Da temporada Com o Miguel Ramirez Ele teve Um posicionamento Um pouco diferente Ele foi usado quase como meia Com o treinador espanhol Jogava às vezes Como terceiro homem de meio campo Às vezes jogando como meia Mas voltado Para o jogo criativo A gente percebe como O terço final A zona ofensiva Está mais ocupada Em 2021 Do que Em 2020 Isso explica um pouquinho O baixo número Nas recuperações Na posse de bola E um alto número No desperdício Da posse de bola Não dá para dizer Que em 2021 Ele jogou como um autêntico Volante Passou bem longe Por exemplo De ser um cão de guarda Aquele volante brucutu Voltado Para o jogo de marcação Por um lado é bom Que a gente percebe Que é um jogador Que pode exercer Mais funções Dentro de campo Por outro é ruim Porque ele está um tempinho Sem jogar como volante Ele vai chegar com certeza No Fluminense Não para ser um meia E sim Para ser um volante Para jogar como segundo Terceiro homem É um cara que pode jogar Por exemplo Ao lado Diago Felipe Martilheri Numa trinca de volante Sem problema nenhum Jogou muito tempo assim Com a Internacional de Odair Helman Por exemplo Nas temporadas passadas Ok? Tá bom Felipe Vimos os números O mapa de movimentação Desculpa Jogou como meia Mas é legal a gente entender também Os fundamentos defensivos Do atleta Então chama na tela O quadro comparativo Do nosso canal Para a gente comparar O número nas recuperações Na posse de bola Do Nonato Com os atuais volantes Do elenco do Fluminense A gente percebe Como eu falei Agora há pouco Que não foi legal O rendimento dele Nas recuperações Na porta de bola A gente percebe Que ele fica atrás De todo mundo Do Martinelli Do André Do Wellington E até mesmo Do Iago Felipe Com o volante Mais parecido Com o Nonato A nível de características Dentro de campo Ele jogou bem ofensivo Nessa temporada 5,3 não é um número bom Para um volante Para um meia Seria um número razoável Ele fica atrás Dos quatro jogadores Que mais tem atuado Pelo Fluminense Nessa função Na temporada Já explicamos Um pouco do porquê Esse rendimento Bem abaixo Mas fica aí O quadrinho Para você poder comparar Com outros volantes Do elenco do Fluminense Lá no nosso Twitter No nosso grupo No Telegram 0800 Tem que pagar nada Tem o link Aqui na descrição Do vídeo Você vai poder ver Um vídeo Um pequeno compilado Que eu fiz aqui no Youtube Eu não posso colocar Tem aquela chatice Dois direitos Autorais com todas as vezes Pessoal Sem exceções Que ele teve a bola dominada Na temporada 2021 E tentou executar Um passe longo Martinelli e Iago Por exemplo São dois volantes Que fazem muito isso No Fluminense Será que o Nonato Também tem Essa característica Twitter Telegram 0800 Vocês vão poder ver Membros campeões Do nosso canal Além de ajudar muito O Felipe a manter A FBTV Também recebe Esse vídeo No Whatsapp E vão receber Um outro vídeo Exclusivo Com todos os gols Marcados Pelo Nonato Com a camisa Do Internacional Não só na temporada 2021 Desde que ele chegou No Colorado Todos os gols Que ele marcou Será que também É um volante Que tem infiltração Deandar aparece Como elemento surpresa Faz gols Finalizão de média distância De cabeça Como foram os gols Do Nonato Com a camisa Do Internacional Membros campeões Só vocês Vão receber Lá no nosso Whatsapp Ok Beleza Felipe 2021 Matamos aqui Vimos tudo Que tinha pra ver Mudança no posicionamento Comparação No jogo defensivo Mas nas temporadas Anteriores Ele teve mais espaço Com a camisa Do Internacional Teve mais minutos Dentro de campo Teve um rendimento Defensivo Jogando Aí sim Como volante melhor Do que em 2021 Chama a resposta Pra vocês Como sempre Aqui na FBTV Tudo aparece na tela Pra gente matar Essas questões Nos últimos 4 anos De Nonato Como atleta profissional São todos os seus anos Desde que deixou As categorias de base Beleza Temporada de 2018 Atuando pelo São Caetano Aí no finalzinho da temporada Ele se transfere Pro Internacional Joga mais na base Do Inter Em 2018 Profissionalmente mesmo Foi atuando Pelo São Caetano No seu primeiro ano Como profissional 8 partidas Apenas 6 como titular Nenhum gol marcado E uma média ruim Nas recuperações Na posse de bola 5,5 A cada 90 minutos Atuando mais como um meia Também Nesse iniciozinho De carreira Lá no futebol paulista Aí sim Começa sua trajetória Com a camisa Do Internacional Temporada de 2019 46 jogos Tudo pelo Inter Tá pessoal 31 deles Como titular 3 gols marcados E uma média um pouco melhor Nas recuperações De bola 6,7 A cada 90 minutos Não chega a ser Um número excepcional Para um volante Mas por exemplo É o mesmo número Que o Iago Felipe tem hoje Na temporada 2021 Com a camisa do Fluminense Lembrando Esqueci de falar isso Um pouco mais cedo Estou gravando esse vídeo Antes dos confrontos Da Copa do Brasil Entre Fluminense e Cris Silva Então se você assistiu Esse vídeo um pouco depois Da partida de ida Da Copa do Brasil Os números podem ter mudado Um pouquinho Mas nada que vai fazer Muita diferença Na nossa análise Ok? Seguindo Temporada 2020 Pelo Inter ele começa A perder um pouco mais de espaço Atua bem menos Do que em 2019 26 jogos 16 Como titular Mais uma vez 3 gols marcados Atenção O volante que Tá sempre marcando Seus golzinhos E melhora um pouco No fundamento Das recuperações Na posse de bola 6,9 A cada 90 minutos Aí vem 2021 Já vimos os números Da temporada Que ele perde mais espaço No Internacional Não precisamos ler novamente Pra galera Ok? Voltando pra mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação de Nonato Para o Fluminense Vamos lá Ponto A Ponto por ponto Item por item A nível de característica O que eu acho do Nonato Eu acho que é um reforço Que faz sentido Para o Fluminense Nonato é um jogador jovem Se enquadra Na filosofia Pelo menos que deveria ser A filosofia correta Para o Fluminense É um volante que tem transição Consegue chegar No campo de ataque Ele tem Passe longo Tem infiltração Dentro da área Coisa que eu acho Que nenhum dos volantes Do elenco do Fluminense Tem Então a nível de característica De jogo Eu acho que é um cara Que se enquadra Hoje no elenco do Fluminense Seria o cara Que eu escolheria Pra contratar Pra reforçar O Fluminense Nesse momento Talvez não Eu acho que o Fluminense Precisa De mais um volante Pra esse elenco Mas pra trazer Um jogador jovem Que tá embaixo Que vai chegar Com o status De aposta O Fluminense Já tem alguns Dentro do seu grupo Considerando o pessoal Da base Que poderiam entrar Nessa classificação Como por exemplo Alexander Tinha o próprio Metinho O Wallace Tinha pelo menos Três jogadores na base Que poderiam chegar Tão jovens Quanto o Nonato E teriam uma chance De mostrar o seu futebol Tem o André Já no elenco Tem o Martinelli Tem o Iago Felipe Então eu acho que o Nonato Ele chega num status Que talvez a base Do Fluminense Pudesse entregar Uma condição de aposta Pelo menos parecida Com a do Nonato Se a gente desconsiderar O que tem na base Do Fluminense Tira os meninos de Xerém Com o que tem no profissional Aí sim Eu já acho que o Nonato Chega e pode ter sim Um bom espaço No elenco Vejo hoje Bem à frente do Wellington Por exemplo A nível de qualidade técnica De potencial Pra entregar a Dutson Que vai voltar de lesão Nem se fala Seria na minha opinião Um reserva mais Pro Iago Felipe Do que pro Martinelli Você ficaria com o André Podendo jogar no lugar Do Martinelli E o Nonato Podendo jogar No lugar do Iago Acho que a nível de característica O Nonato Se assemelha mais Com o Iago Felipe Então desconsiderando Que o Fluminense Poderia olhar um pouquinho Mais pra Xerém Acho uma aposta válida Eu tentaria um cara Mais experiente Pra chegar E brigar por vaga Nesse elenco Talvez pra ser tão titular No meio campo tricolor Mas desconsiderando O que eu faria O que tem em Xerém Acho sim Um jogador Com bom potencial técnico Pra ajudar mais Atenção pessoal É um cara que chega Com status de aposta Não vem vivendo Pelo menos de 12 meses Pra cá Uma boa fase Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor tricolor Se você gostou Dessa contratação Se você lembra Do futebol Do Nonato Se você faria Essa contratação Se você está conhecendo Hoje o meu trabalho Se você vai deixar o like Se inscrever E compartilhar com todo mundo Quem fizer isso Comenta aí Que eu deixo um like E posto o escudinho Do Fluxão Que é exclusivo Para membros do canal Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora com calma Você pode abrir A descrição do vídeo Conhecer as nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E aproveitar pra dobrar O seu primeiro depósito Na Bet Nacional Tá tudo na descrição do vídeo Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri